A revista surgiu em 2013 e tem tiragem trimestral. Desde o início, o objetivo é fortalecer a cultura silvipana. Foi uma solicitação do governador, do ex-governador Marcelo Deda. Ele, sentindo que Silvi precisava de uma publicação cultural, porque o Estado se ressente muito de publicações dedicadas à criatividade, à cultura e às artes. E nós não tínhamos nenhum veículo local que se dedica à divulgação da cultura e das artes. De modo que ele solicitou a Segraze, então, sob a presidência do Sr. Jorge Carvalho, que a Segraze procurasse fazer uma revista dessa. A Segraze, então, me convidou e eu apresentei o projeto com o Buca. Antes de ficar pronta, toda uma equipe é organizada para pensar em cada detalhe. São produtores, editores, repórteres e designers. Primeiro era a pautada, os assuntos são escolhidos. Depois, se passa a escolha das pessoas que vão produzir os textos. Depois disso, depois dos textos prontos, se parte para a ilustração, que é uma parte também essencial na revista. A gente chegou à conclusão de que a ilustração, o design e a ilustração é muito importante na revista para criar um momento aprazível, um momento gostoso. Depois do design, a revista fechada, ela naturalmente vai para a impressora. Quando o repórter entrega a matéria, começa o processo de criação artística. É nesse momento que a revista começa a ganhar cor e forma. Eu leio a matéria primeiro, para eu poder entender o tema e pesquisar os elementos que vão compor a matéria visualmente. Cada edição exige um novo projeto gráfico, uma nova comunicação visual. A gente já teve edições que se dedicaram à cultura afro, a histórias que ficaram muito famosas sobre crimes em Aracaju, a cultura no período junino. Então, cada projeto vai exigindo novas expressões, novos tipos de comunicação e experimentos. A cada nova edição, são mil exemplares impressos da Cumbuca. Um grande número, principalmente, se levarmos em conta que até 2017 eram apenas 350. Desde a sua criação até hoje, poucas foram as mudanças da estrutura da revista. Ela fixa, ela só tem uma editoria fixa, e a gente mais uma vez mostra essa questão da diversidade dela, que é a parte de poesias. E no tocante a textos, é a questão da diversidade, capas também, elas são bem coloridas. Às vezes elas são até menos coloridas, mas elas têm uma parte de criação, de inserção diversa. O número de páginas também aumentou ao longo desses anos. A gente está na 21ª edição, trabalhando na 22ª, que sai agora em março, ela é trimestral. Então, a gente cresceu o número de páginas. Além do formato físico, a revista Cumbuca está disponível gratuitamente no site da Segraze, em e-book. A gente vende, comercializa ela pelo preço de 10 reais, nas livrarias da Escariz, nas lojas da Escariz, e na sede da Segraze, também as pessoas podem encontrar a Cumbuca. É um preço simbólico, né, para uma revista que a gente considera muito importante para o Estado. Em seu conteúdo, publicações literárias e científicas, sempre buscando fortalecer a seia de panidade, se tornando a ferramenta cultural importante para o nosso Estado. O maior desafio é buscar uma harmonia entre o que nós, designers, queremos expressar no nosso trabalho e a harmonia com o que as pessoas que leem a revista também querem ver, né. Então, eu acho que é muito importante que nós, os designers e o público também esteja sempre satisfeito. É a diversidade cultural que Sergipe tem e que a gente consegue apresentar na revista Cumbuca, essa diversidade, para turistas, principalmente para sergipanos. As vezes a gente nem conhece a parte cultural do nosso Estado, e a revista Cumbuca, ela traz essa diversidade cultural. Diversos temas, a gente fala de um terreiro de Candomblé, como a gente fala também de Rita Peixe, da produção do nosso barro lá em Santana do São Francisco. Ela é muito diversa, falamos já das Miss Sergipes. Ela traz diversidade. Ela traz diversidade. Obrigado.